Quero também deixar clara a minha posição corroborada pelo nosso conselho, por isso fizemos a nossa reunião hoje e por isso estaremos reunidos amanhã pela manhã. Aqui nós não precisamos mais avaliar, pensar, discutir ou ficar passeando na muralha da China. A partir de amanhã nós vamos apoiar Jair Bolsonaro para a presidência da República. E esta aqui será a nossa bandeira, a bandeira de São Paulo é a bandeira brasileira. Fora PT! Fora PT! Fora PT! Fora PT! Fora PT! Fora PT! Fora PT!